Fala pessoal, aqui é o Alexandre dos Renegados Bushcraft No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês como que funciona o treinamento de ponta de flecha Que é um treinamento que demora dois dias para ocorrer Que é o treinamento de monitor escoteiro Mas quem seria o monitor escoteiro? É o seguinte, imagine que o grupo escoteiro, todos os escoteiros, eles são separados por grupos menores Que são as patrulhas E por sua vez as patrulhas são lideradas por monitor e submonitor Que é o monitor que segura o bastão da patrulha Então o que acontece? Tempos e tempos a gente troca esses monitores por outro elemento Para dar oportunidade para todos ter a experiência fantástica que é ser um monitor escoteiro Só que quando chega esse elemento que vai assumir, a gente tem que dar um treinamento Qual a postura do monitor? Porque assim, nós os chefes vamos passar as instruções das atividades para os monitores Eles tem que aplicar para a patrulha Então assim, é uma peça super importante O monitor ele precisa estar atento ao potencial de cada indivíduo Para poder desenvolver o que ele tem de melhor e trabalhar o que ele precisa crescer Então, esse vídeo é justamente sobre o nosso ponta de flecha 2018 Acompanha a gente aí, eu acho que vai ser muito divertido Além da prática, nós trabalhamos bastante teoria Que são através desses guias que são desenvolvidos pela União dos Escoteiros do Brasil Recomendo demais que vocês comprem esses guias Você na loja do escoteiro, no site, você consegue comprar esses guias É muito ilustrado, tem várias coisas que a gente, mesmo matéria mais antiga Deveria saber ou relembrar Então, o nosso conteúdo programático está baseado no Guia Desafio Sênior Que é o ramo que eu trabalho Então, aqui está falando o que eles precisam saber Como eles precisam manter as suas ferramentas Os tipos de nó, quais as utilidades O tipo de desenvolvimento, primeiros socorros E tudo o que eles precisam saber na faixa etária deles Então, em cima desse guia, a gente consegue fazer um tipo de ensino muito técnico Mas de uma maneira leve Então, hoje nós vamos trabalhar a respeito dos primeiros socorros A caixa de primeiros socorros E também vamos falar a respeito de mochilas Como montar as mochilas corretamente Para ir para um acampamento Passo a ponta melhor para frente Se vocês quiserem ter certeza, vocês vêm aqui a perto e formam um x Eu volto e coloco ele no x de baixo Na parte de cima da corda Pego o nó e traz Vem? Ó, minha sentida Beleza? Agora eu faço o que? Eu dou a volta nele nas minhas pernas Pego por baixo Assim? No que eu terminei Não tem essa parte aqui? Eu só faço o que eu dei Ó, ó Ficou preso Tá? Se eu quiser fechar no mochilão depois Só dou uma olhinha aqui Posso fazer uma pé direto Pronto Ficou preso Não deixo ela tensionada agora Eu deixo ela solta Pega esse lado Isso Pode deixar ele Tá? Agora que eu vou trabalhar com essa corda de baixo Eu pego ela Puxo Quanto eu quiser Tá? Não importa Seguro ela aqui, ó Fecho ela aqui Tá? Faço Uma volta Tá vendo? Prende no meu dedo É assim que eu sei que ela tá certa Pega essa ponta que eu fiz Corrola pra lá dentro Dessa volta Fechou aqui Agora quem eu puxo? A ponta que eu tinha jogado Pro outro lado Grupo escoteiro E ali vão tá os pioneiros Clã pioneiro A gente tem que comentar tensionando pra cá E quem encontra isso A gente faz um registro Aqui ó Corrola pra cima Se for alguma coisa maior Aqui ó Usa esse lado Os dois concitos Usava esse lado Esse azul Tava ali ó Espalhia mais uma barreirinha Tem tendência Então assim encerramos esse vídeo Desse nosso encontro Ponta de Flecha Que foi realizado em São Paulo Aqui no grupo escoteiro Cabo Kennedy Aprendemos muito do escotismo De base De raiz E também sinais Apitos Tudo que realmente o escoteiro deve saber E foi muito legal Então finalizando esse vídeo Eu quero mandar um abraço especial Pra um irmão escoteiro Lá da Paraíba De Vierópolis O nome dele é Adrian Eu quero deixar um forte abraço aqui Você que é amigo do irmão Lucério Da cutelaria Casa na Árvore Eu quero deixar um abraço Não só pra você Mas também pra toda a tropa Que você participa Um forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau